Vai, Boela Física! Bela, belíssima colocação. Tá ouvindo uma fofoquinha aqui no ouvido. Belíssima colocação aí do baininho de Mauá. Usando duas, tava preparando essa sete. Essa sete vai dar uma puxadinha pro oito. Categoria demais. E o baininho pode estar empatando esse placar aí agora. Nossa, que saco do baininho! Que murro nessa bola!